Olá pessoal, hoje estou aqui com minhas comprinhas, bom, eu comprei também um pastel de queijo que eu já devorei e um negócio lá que é uma casquinha e tem sorvete, tipo um sorvete assim, nossa, é maravilhoso, mas é muito doce assim, eu acho, mas é bom, não sei o nome, mas eu também comi E aqui então, minha mãe comprou verdura, carne, esse estranho todo aí, e eu comprei isso aqui, que é uma coisa útil, né, coisa útil, não sei se vocês sabem, mas eu tenho pasta de adesivos, tá Ah, e vamos começar por esse aqui, ui, ele dobrou todo Ele é o Stick Sticker, só isso Ele é, sim, né, do Simpoo, queria muito antes de vir do Simpoo Também não sei porquê Ah, tem esse cachorrinho aqui, muito fofo E essa menina, que eu não sei o nome O Pooh, o Tigrão Eu acho que é esse o nome, né E só, e é tudo deles E esse coelho aqui, que eu esqueci o nome dele também E tem umas flores Um guarda-chuva E duas abelhas Uma maior E uma menor Maior e uma menor Tá Então, esse foi o primeiro, o primeiro, né, o maior Esse foi o saquinho daquele pedoço, né, que eu comi Aqui Não sei porquê ele tá rasgado aqui, mas Né É o da Monster High Eu comprei esse menorzinho Porque eu pensei que esse aqui custava R$2,50 Aí eu ia comprar só esse E esse Aí eu pensei que esse custava R$2,50 Mas ele custa R$2,00 e esse daqui é R$0,50 Então deu pra comprar dois desses Aí eu comprei esse Ele é lindo Na verdade, esse daqui foi o segundo que eu escolhi Aí primeiro eu escolhi Este Tá Este Tem a Frank Duas bocas da Dracolauri Aqui tá amassadinho É... Esse aqui, o que que é isso? A mão da Frank Esse mesmo símbolo da agulha Só que esse tá com o óculos quebrado E esse tá com o óculos normal E umas caveirinhas bem bonitinhas também Bem lindo Então esses foram pra pasta, né Adesivos E esse aqui é o último, tá Que... Aqui estão os dois sacos Esse aqui, gente É lindo Esse... Fadas 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 Ele veio embrulhado em uma coisinha plástica assim Que eu já joguei fora lá na feira mesmo Aí aqui tá torto Não sei por que Mas você carrega bem assim É tipo uma necessaire gigante Só que toda decorada Ó Bem aqui tem essas fadas Que é assim E aqui é a abertura Bom, na abertura temos Ai, gente Nossa senhora, deixa eu abrir Pronto Ó, tem um, dois, três, quatro Quatro coisinhas Aí aqui os negócios Né Esse aqui E esse aqui Aí isso aqui você pode prender ela bem assim Mas não é melhor não, né Aí aqui tem giz de cera Tem esse negócio Um pincelzinho E apontador de giz Aqui tem caneta hidrocor E essas canetinhas assim Tá, olhem aqui o giz Pronto Não grudou Grudou muito mal Esse estojo Ó, a visão daqui Eu vou usar ele na escola Eu já comprei um estojo pra 2014 Esse estojo, sei lá O que ele vai ser Vai ser ele Se, sei lá, né Protetor de estojo Tudo mais Então A visão geral das comprinhas Tá E eu comprei também um pijama Que tá lavando Bom, né Não dá pra mostrar Porque eu acabei de chegar E minha mãe já pôs ele pra lavar Eu pedi pra um, tô pra lavar Mas o que que adiantou, né Bom Eu vou falar os preços rapidinho O pijama custou 25 Em outro vídeo eu mostro Esse daqui custou 50 centavos Esse também E esse daqui grandão Custou 2 E esse aqui custou 25 Também, tá Beijos Beijos, bye Se inscreva no canal Se esquecendo de clicar em gostei Se você gostou E de Não gostei Se você não gostou Se você gostou das comprinhas Clique em gostei Se você não gostou Clique em não gostei, tá Se inscreva no canal E conte esse vídeo Para as suas amigas Bye, bye Tchau